E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Danilo Jacques, dançarino, coreógrafo e professor de sertanejo universitário. Estou passando apenas pra desejar um feliz ano novo, cheio de paz e muitas realizações. Eu desejo muita dança pra vocês, que 2020 seja um ano marcante e muito abençoado. E eu deixo pra vocês um pequeno vídeo pra vocês refletirem. Um grande abraço, um ótimo ano pra você! Feliz 2020! 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 Feliz 2020!